Os primeiros, assim, que me impactaram legal da minha adolescência, Elza Soares, Augustinho dos Santos, Grande Otelo, Chocolate, não sei se as pessoas conhecem, vai ver Chocolate. Cara, um monte de gente aqui. O Augustinho dos Santos é um cara que eu sempre falo que cantava muito, cara, cantava muito. E até hoje eu falo, gente, todo mundo conhece o Frank Sinatra, né, aqui no Brasil, mas o Augustinho dos Santos ninguém sabe quem é. Nós temos Emílio Santiago, temos Porral Sione, Erlon Chaves, Wilson Simonal, Jair Rodrigues. É um pessoal que, digamos assim, que fez sucesso a fórceps, né, que tentam fazer de tudo pra sufocar, Tentam de tudo pra apontar o dedo, fazem de tudo pra... Ah, é isso, é aquilo, não, cara. A gente é foda, porque se a gente não fosse, ninguém ia estar ligando pra gente. Deixa a gente viver. Pra que sufocar? Não precisa. E a gente vai fazer o quê? Beleza, brother, fica assim, não. Chega junto. Vamos estudar junto, vamos aprender junto. Vamos se ligar, vamos ser melhores. Gente, é isso. Presta atenção. Presta atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.